É só um copo encher Que o meu coração já enche de saudades de você Eu tento evitar Mas o álcool é inimigo de quem tá tentando superar Eu sei que eu não devo, eu sei que eu não posso Mas só faço bebo que eu não faço sóbrio Chamar de amor quem eu falei que tinha ódio Se alguém ligar de madrugada chorando, soluçando e gritando Que saudade da gente é seu ex-bebado carente É seu ex-bebado carente Se alguém ligar de madrugada chorando, soluçando e gritando Que saudade da gente é seu ex-bebado carente É seu ex-bebado carente Amor, volta pra gente É só um copo encher Que o meu coração já enche de saudades de você Eu tento evitar Mas o álcool é inimigo de quem tá tentando superar Eu sei que eu não devo, eu sei que eu não posso Mas só faço bebo que eu não faço sóbrio Chamar de amor quem eu falei que tinha ódio Se alguém ligar de madrugada chorando, soluçando e gritando Que saudade da gente é seu ex-bebado carente É seu ex-bebado carente Se alguém ligar de madrugada chorando, soluçando e gritando Que saudade da gente é seu ex-bebado carente É seu ex-bebado carente Amor, volta pra gente Em breve, é Vonei Fernandes em todos os botecos do Brasil E nos cabarets também